A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Um grande. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Não, eles estão lá. Não, não. Um lado. Não, não. Estão prontáveis? Standby! Standby! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no finalizar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.